Olá pessoal, você gosta de bicicleta? Eu adoro dar umas pedaladas. E tem gente por aí que não apenas gosta de pedalar, mas que também quer alcançar a maior velocidade possível. É na Rota 305 do estado de Nevada, nos Estados Unidos, que ocorre anualmente a busca pela maior velocidade possível sobre duas rodas, impulsionadas apenas pela força humana. Os recordes mundiais de velocidade nas bicicletas ocorrem em um trecho de 8 km de estrada plana, em um vale no meio do deserto. Os melhores momentos para se tentar quebrar os recordes são no período da manhã ou no final da tarde, quando o vento está mais fraco. Ventos fortes não só dificultam alcançar altas velocidades, como também podem provocar acidentes. As bicicletas são projetadas com uma aerodinâmica ideal para vencer a resistência do ar. Por isso, são baixas, estreitas e com curvas arrenondadas, parecem canoas de cabeça para baixo. O interessante é que algumas são totalmente fechadas e substituíram a janela de visualização por pequenas telas internas conectadas a câmeras para permitir que o piloto tenha visão para onde está pedalando. O ciclista fica praticamente deitado na bicicleta e ela precisa ser empurrada para começar a andar. Ou seja, tudo é planejado para vencer a resistência do ar e alcançar a maior velocidade. Os recordes estão divididos em diferentes categorias, masculino, feminino, bicicletas com pedais e bicicletas com pedais e manivelas para que o ciclista impulsione a bicicleta com os pés e as mãos, categorias por idade, categorias por distâncias percorridas e outras mais. A maior velocidade registrada foi de 89,59 milhas por hora, ou seja, o recorde mundial de velocidade em bicicleta é de 144 quilômetros por hora. Este recorde foi batido por Todd Richard em 17 de setembro de 2016. A bicicleta apelidada de ETA foi desenvolvida pelos engenheiros da Aerovelo, uma empresa canadense. ETA é o nome perfeito para a bicicleta campeã. Em grego, é um símbolo usado para denotar eficiência em engenharia. Espero que este vídeo te inspire a dar umas pedaladas por sua cidade. Não precisa correr, apenas pedalar. Andar de bicicleta é uma forma prazerosa de fazer exercícios, alcançar longas distâncias e também fazer novas amizades. Você gosta de pedalar? Gostou do vídeo de hoje? Então deixa o seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos vocês, em especial a você que nos acompanha a cada vídeo. Até a próxima. Tchau.